Olá viajantes, eu sou a Adriana e no Destino e Provável de hoje, os preços de uma loja Uniclo em Tóquio, no Japão. Viajantes, bora ver comigo o que a loja Uniclo aqui do Japão tem de interessante? Vou entrar nesse prédio gigante aqui no sétimo andar. Se não me engano, tem uma Uniclo bem grande. Uniclo, gente, é uma marca japonesa, ela foi criada aqui no Japão, mas é uma rede aí de lojas de roupas que tem espalhadas aí pelo mundo. Não tem no Brasil, mas países da Europa e outros países da Ásia. É uma loja bastante comum, mas ela é a original aqui do Japão. Então vamos ver o que ela tem. Eu já fui várias vezes, já comprei algumas coisas. Inclusive, essa semana está tendo umas promoções de aniversário da Uniclo, então vou mostrar também o que tem de promoção para ver o que vocês acham dos preços. Viajantes, eu vou visitar a Uniclo aqui da Akihabara, bem pertinho da Akihabara Station. Mas existem outras, várias aí pela cidade, tem uma muito grande em Ginza. E tem em outros bairros aí também, é só colocar a Uniclo no Google Maps que vai aparecer os endereços. Viajantes, esse é o prédio. Ela fica, como eu disse, no sétimo andar, é meio escondida, mas é aqui. Aqui é uma grande, enorme loja de eletrônicos, de variedade, de cosméticos, de tudo que puder imaginar. Tchau! 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 Isso aqui, gente, é muito comum nos países asiáticos. E aí, gente, é um casaquinho com proteção solar. Elas adoram usar para se proteger do sol. Vamos ver quanto é que está o preço. R$ 2.990. R$ 2.990. R$ 2.990. Só o problema, gente, é que o maior tamanho que tem é o extra grande, o XL. E o XL, ó, essa aqui também tem proteção solar. XL, para mim, não serve. Gente, eu tenho 1,76m e a XL fica curtíssima. Não dá. Então, se você for alto, vai ter um problema para comprar partes de baixo por aqui. Jeans, gente, e as cores, as cores da loja, é tudo assim. Tons pastéis, assim, tons pastéis, tons neutros. Olhem só, esse corredor, assim, não tem nada muito colorido. Mas o colorido que tem é, tipo, isso aqui. Olhem só, esse corredor. Estilão aqui, R$ 4.990. Aqui temos essas bolsas famosas da Uniqlo. Gente, cabe tudo dentro dessa bolsa. Vale demais a pena. Preço original é R$ 1.500, mas estava em promoção por R$ 990. E aí A Uniclo tem vários tipos de camiseta térmica. Tem masculina e feminina. Tem essas mais grossas que vêm em caixas e tem um pouco mais finas. Também tem calça térmica, tanto masculina quanto feminina. A parte mais colorida é das meias. Comprando quatro tem desconto. Música Música Na hora de pagar é só colocar a cestinha aqui e fazer o autoatendimento. Muito prático. Viajantes, lembrando que a cotação que eu peguei aqui nos dias que eu estou no Japão é mais ou menos R$1 igual a 30 ienes. Então todos os preços a gente pega e divide por R$30 que chega mais ou menos no valor aproximado da cotação em reais. Música